Olá, eu me chamo Carol Duarte e eu sou a Thaís Duarte e nós somos arte educadoras da prática de conjunto de cordas da fábrica Vila Nova Cachoeirinha. Estamos aqui para fazer um convite para você que tem alguma experiência nos instrumentos violino, viola ou violoncelo e está aí cansado de tocar sozinho ou não está tocando faz um tempo? Vem tocar com a gente nas terças-feiras à noite, as inscrições estão abertas pelo site fabricasdecultura.org.br ou diretamente lá no prédio da fábrica Vila Nova Cachoeirinha. Bom, nós a terças-feiras estaremos lá esperando vocês e o que a gente vai ver? Técnica do instrumento, escalas, arpejos, exercícios de golpe de arco e um repertório belíssimo próprio para a formação, que é um conjunto de cordas. Então tá aqui o convite para você vir fazer parte dessa orquestra e tocar umas melodias bonitas com a gente, que nem essa daqui, ó. Três e... Tchau. Tchau.